Sábado 29 de agosto de 2020, eu sou Veruza Figueiredo, sejam todos bem-vindos. Pessoal, este conteúdo é muito importante para aposentados, pensionistas, que aí está na mira dos bancos e das instituições financeiras, certo? Diante de muitas ligações efetuadas para o número 135, para o INSS, buscando aí soluções e reclamações diante de tantas ligações impertinentes em busca aí de empréstimo consignado, o INSS publicou um aviso muito importante para você que é aposentado, para você que é pensionista, para você que depende de um benefício do INSS, tá bom? Olha só, reclamações sobre empréstimo consignado e no portal, é no portal do consumidor. Já dúvidas e outros assuntos referentes a empréstimo consignado, deve ser tratado diretamente com o seu banco, tá bom? O empréstimo consignado e cartão de crédito consignado representam um contrato estabelecido exclusivamente entre o beneficiário e a instituição financeira contratada. Portanto, o INSS não tem participação nesse tipo de transação. Reclamações ou denúncias sobre empréstimo consignado deve ser registrado diretamente no portal do consumidor, que está aí na tela e também na descrição desse vídeo, tá bom? Outros canais também possíveis são o PROCON, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, e SAQ, Serviço de Atendimento ao Consumidor e a Ouvidoria da própria instituição financeira, seu banco, tá bom? Já dúvidas sobre empréstimo consignado ou necessidade de negociação dos valores do contrato são tratados sempre diretamente com a instituição financeira contratada. E se você está recebendo ligações impertinentes, você deve entrar em contato com o seu banco ou em contato com a própria defesa do consumidor e denunciar o banco ou a instituição financeira que está ligando para você de forma insistente, buscando aí empréstimos consignado, tá bom? É um alerta muito importante, é um aviso muito importante para você que é aposentados e pensionistas e tem benefícios aí do INSS, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, se assim, meu Deus, permitir. Quem quiser buscar essa informação está no próprio site do INSS, tá bom? Tchau, tchau!